E aí Olha a Z750 Saudações pessoal Bom dia Estamos aqui na Eliton Senna, indo para a Riviera Estamos chegando já na saída para pegar a Mogi Berthioga A entrada para a Mogi Berthioga Está faltando um barulhinho nessa Z aí Nossa amiga Alexandre gosta da moto mais original O radar Opa, opa, o pneu furado Olha a Nijinha, Nijinha, como foi? É isso aqui galera, isso aqui é a amizade A moto proporciona isso daqui É isso aqui ó Opa, o pneu furado O pneu furado Estamos esperando a galera, ver se todo mundo vai passar Bom, a edição passou Fabião Vamos embora Pedreirores Vamos ver o pneu Pedreirores Vamos ver o pneu Vamos ver o pneu Vamos ver o pneu O Japa O que ele faz com a CV300 é impressionante O que ele faz com a CV300 é impressionante O que ele faz com a CV300 é impressionante O que ele faz com a CV300 é impressionante O que ele faz com a CV300 é impressionante Amém. Escorregou um pouquinho que está suja. Amém. Muito trânsito, muito calmo na rodovia. Está difícil desenvolver. Esté000, muito calmo, muito calmo. Achei que o carro ia entrar agora, ele veio comendo a faixa Aí a gente reduz, né? Não vamos arriscar, né? Achei que o carro ia entrar agora, ele veio comendo a faixa Aqui tem um monte de radar As teneretas estão todas lá na frente fazendo curva Brunão e Lucas Falamos do radar e esquecemos do radar E é isso aí galera, mais um trechinho, forte abraço, valeu!